Marrou, marrou. Aquela árvore, cedro, recorriu? Recorri, recorri. Depressa, huap. 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 Fala de chuva. Chegar perto, huet. Huet, huet. Cupi, hui yi. Huijic, huijic. Fazer, arar. Nara, ara. Meo corpo, quere. Core, core. Parete, nari. Nari, nari. Olia, doro. Noro, noro. Sopra, duru. Duru, niri. Flashinha, kawa. Kawa, kawa. Gordo, towe. Toe, towe. Meo, taui. Taui, taui. Sapo, kowo. Kowo, kowo. Tucano, aui. Aui, aui. Muito, mia. Mia, mia. Aquele gavião, yeye. Yeye, yeye. Vamos, maji. 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 O gavião, waio. 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 Cujubim, kuyi. 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 Fala de novo. Kuyi. Esse é o pássaro, kuyi? Kuyi. Uh-huh. Uh-huh. Aquele gavião. Agora, o nome do homem lá do Tanajura, Tukurumangu-teu. 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 Meu pai, te. 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 Kabaça. Tô. 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 Puxa. Kuyuk. Kuyuk. Dabujaimilu. Tchiké. 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 Paneiro, coco. 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 Aquele peixe. Kouuk. 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 Verde. Kere. Kere. Sobrancelia. Kotok. 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 Kapivara. Kamu. Kamu. Uh-huh. Palutino. Kamu. Uh-huh. Formiga. Temê. Temê. Tosir. Uh-huh. Uh-huh. Ficar sem graça. Uh-huh. 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 Ficar sem graça. Uh-huh. 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 Está bem. Horhote. 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 Empurrar. Yuk. Juk. Juk. Criança. Pie. 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 Espalhar-se pelo chão. Yuu. 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 Molly. Maram. 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 Ver. Kere. 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 Inclina pro lado. Pikirin. 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 Semente. Tokui. 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 Tremere. Kokoro. 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 Tremere. Kere. 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 Obrigado.